E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é Brian e Mirello, são meus dois filhos, jogando Minecraft, vamos fazer a missão aí, vocês vão fazendo a missão aí, Júlio, você vai, joga junto e vai conversando vocês dois junto aí, beleza? Compartilha esse vídeo, dá o like aí galera, é isso aí, vamos lá. É isso aí, Brian, é isso aí, vai conversar com a sua irmã, tenta fazer uma missão, fazer alguma coisa aí no jogo, mostra pro pessoal como é que joga aí. É isso aí, ensina aí como botar skins. É, porque eu sei botar skin, tem skin de escola, tem skin de homem, tem skin de tudo, tem skin de homem de burro, e também botando a roupa da escola, porque eu tenho uma escola de perto da minha casa, que eu tenho uma escola, que foi eu que construí, pessoal, tá bom? Dá um joinha aí, segue meu pai. Pode pegar item criativo, se eu levar para o meu de morrer, pessoal, deixa eu botar aqui. Mostra aí, ó. Eu vou mostrar aqui, gente. Primeiro vocês clicam aí, jogar. Vocês clicam nessa bolinha aqui, ó. Vocês viram aqui, botam no criativo e vocês clicam na fase. Aí, lá estão no criativo, na mesma fase. Viu, gente? Pessoal, ele vai pegar trigo. Enquanto isso, eu vou pegando uma coisa que é importante, entendeu? Pegar uma cama aqui que eu preciso de botar no meu carro, entendeu, galera? Vai acompanhar o nosso vídeo e... Colocando aqui no caminho, vai... Colocando aqui no caminho... Aqui no caminho... Colocando aqui no caminho... Aqui no caminho... Aham... Que legal Agora eu vou ver O que o meu irmão tá fazendo Eu vou ver O que o meu irmão tá fazendo O que vai trabalhar Galera, tira o meu dedo pra galera te ver Galera, esse é o meu irmão Braia Ele se chama Desculpa galera pra atrapalhar aqui Oh, armadura É assim que a gente joga Galera, só brigando Devolve Eu só peguei isso que é meu Me devolve Isso é meu Hum, armadura sai um pouquinho Esse é meu corpo Agora, gente Eu preciso te pegar Gente, meu irmão Quer dizer, meu pai tá meio louquinho ali Algumas vezes eu chamo ele de pé, né? Eu gosto de brincar de pai De irmão, de filho Porque eu sou a filha do meu irmão, né? Porque eu sou a irmã Mas eu sou o irmão Por isso que eu tenho que ver ele nasceu primeiro E eu nasceu depois Por isso que aconteceu, gente Por isso que eu tô brigando com ele Vamos lá Eu continuo pequena, galera Tchau, galera Ah, gente Eu vou mostrar como instalar skins Olha, galera Esses são os personagens que a gente tem Tem muitos aqui Dá pra vocês falar É só você clicar em algum deles Apertar aqui E apertar Pronto, pessoal Já tá comprado Nossa, você pode comprar um monte de personagem Aqui tem homem Aqui tem homem forte Homem negócio Mas, pessoal A melhor é que Dá pra afrouzinha aqui Olha que legal Tem camuflagem Tem mirantes Viu, pessoal? O nome do aplicativo é esse daqui Mestre para Minecraft Pé Aí vai estar Você clica no seu craftman Aí você clica no da skin Você tem que personalizar Aí você vai estar Aí você procura a skin que você quer Aí ela vai estar aí Aí vai estar assim Entendeu o que eu era? Então faz aí Comenta o vídeo E pronto Ah, verdade Me escuta, pessoal E eu vou fazer Uma farma Farma Meu irmão Vai fazer Uma farma De trigo de pão Eu vou Eu não Eu não Vivo pra escola Eu não vou Vivo pra escola Gente, ele vai morrer Mostra Como é Como é É Mostra ele aí Outra pessoa Peraí, pessoal Tem coisa Olha Olha Aqui, pessoal Olha como eu corro Bem rápido Você tem que fazer assim Você tem que apertar duas vezes no botão Aí vocês vão correr Olha Mostra ele Mostra ele Aqui Olha Até que você, Miriam Aqui, ó Olha eu, gente Eu tô mesmo postando velocidade Olha pra mim, ó Não, eu não tô correndo Viu? Viu, galera? Eu também sei correr rápido Mas vai estar mais rápido que eu Peraí, volta pra casa Galera, olha os meus diamantes Olha o tom de diamantes que eu tenho Até o mínimo tem umas frutas Mas vai eu pegar um dia, gente Não é problema Não deixa eu pegar frutas Não, eu só tenho fé Não Peraí, deixa eu ver Eu só tenho fé Eu tenho Deixa eu abrir aqui Pode ser Desculpa aí Peraí, Peraí Não tem o féu, não Não tem o féu, não O meu ventreiro Eu não tenho Não tem o féu Não tem o féu Não tem o féu Calma aí, gente Galera Eu só tenho uma família Eu tenho uma família Mas eu não tenho A sua não tem casa Tem sim Não Olha, gente Agora a gente vai fazer Um negócio Não tô aí, não Eu sei Eu peguei a semana Por aqui Gente A gente vai fazer um negócio Gente O meu pai não deixa eu sair com ninguém Assim com essa roupa Olha Não deixa Não deixa Porque ele não gosta Que eu saio assim Não gosta Porque Eu sou bonitinha E ele não gosta Entendeu? Boa Acorda aí Ele tá estando de morrer, não Gente Gente Eu não sei O que ele vai fazer Eu sei Que eu vou seguir Ai não De novo não Galera Ele tá fazendo uma coisa Que é meio esquecido Entendeu? Galerinha Ele tá quebrando Não Olha que coisa mais feia Galera Galera Que prático É Rocha Matheus Rocha Matheus Mireia Entra lá Entra Também não Entra 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 Ele Se não consegue Eu vou Você Como Tô Tancada Entra Entra Lá Braia Entra Entra Lá É Quer saber Não vou entrar No seu estado Não A minha Galera Meu irmão Ele Tá na fase Dele Porque Ele não gosta Da minha fase A minha fase É diamante Coisa Mas ele sabe O meu quarto É feito de ouro Porque Porque eu gosto De ouro Eu tenho pouco de ouro Pessoal Peraí Eu vou E ele Já já Volto Galera Eu vou mudar De personagem Galera Já Tô Voltando Desculpa Porque Meu pai Minha mãe Tá brigando Toda hora Não pode Me ver Por que Meu pai Não gosta Que eu Saia Entendeu A gente Tá gravando Eu te vi Teams Eu te vi Eu try Eu trabalho Euho Eu quero pegar um beijo de praia! Quero! Tem duas varas! Eu quero pescar! O peixinho não fica fora da água! Para, Bray, não sei o peixe não! Eu vou cozinhar! Eu vou procurar! Eu vou procurar! Eu mesmo a vara! Cadê a minha vara? Eu quero vara! Eu quero peixar! Tô aqui! Agora a gente vai pescar uma ideia! Uma treia de aranha ali, olha! Pronto, você já me pescou! Agora me dá! Cadê ele? Cadê ele? Nossa, aqui! Eu vou buscar o peixinho! Cadê o peixinho? Eu quero o peixinho! Cadê o peixinho? Quero pescar o peixinho aqui embaixo! Eu quero o peixinho! Vem cá, seu peixinho malvado! Vem cá, seu peixinho malvado! Não! Aqui, o peixe! Peguei! Peixe! Pesquei o peixe! Pesquei o peixe! Não, pescou não! Gente, vamos voltar! Eu quero o peixe! Esse que é o peixinho! Esse que é o peixinho! Eu quero! Passo pra cá! Que eu quero o peixinho! Pesquei! Uhul! Divertido! Cadê o peixinho? O peixinho! Peixinho! Vem morrer minha isca! Morrer da minha isca! Oh! Agora eu posso pescar ele! Uhul! Vou levar ele pra casa! Peixinho! Você vai vir comigo! Peixinho! Peixinho! Vem comigo! Peixinho! Vem peixinho! Peixinho vai escapar! Agora eu quero que é isso! Ele até agora não chegou! Peixinho! Não deu minha isca! Peixinho daqui! Peixinho daqui! Peixinho! Com fama de peixinho! 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 Não tem peixinho! Vem que é seu peixinho que você come! Bréia! Peixinho não tem escada! Ah! Peixinho não tem peixinho! Calma aí que eu saio daqui! Ah! Eu vou te pescar agora! Ah! Não tem peixinho! Não tem peixinho! Sabe o que eu vou pegar, gente? Não tem peixinho! Sabe o que eu vou pegar? O que você já sabe, né? Já! O que? Ah! Peixinho não tem peixinho! Vou pegar esse daqui! Ah! Eu não! Tem que esperar! Tem que esperar! Tem que esperar! Tem que esperar o meu peixe! Galerinha! Meu peixe está demorando demais! Ai meu peixe! Ai meu peixe! Desculpa gente! Galerinha! Meu peixe está demorando! Demora! 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 Aqui! Quase pode!